A escolha do Brasil como país-sede da Copa de 2014 trouxe festa para todas as torcidas. Brasil, sede da Copa de 2013! Vai ser ótimo para nós, principalmente aqui em Minas Gerais, se der uma Copa. Mas o trabalho está só começando. A meta é trazer a abertura da Copa para a capital mineira. Que Belo Horizonte venha a ser principalmente a primeira partida, se não tivermos condição, quem sabe mandar os Jogos do Brasil aqui, trazer o centro de imprensa para cá também. Então o governo de Minas não vai medir esforços para fazer os investimentos e as melhorias para que Belo Horizonte venha a ser realmente escolhida cidade-sede. Agora que o Brasil já é oficialmente sede da Copa de 2014, é hora de preparar os estádios. O Mineirão deve ser um dos primeiros a ficar pronto. O gigante da Pampulha tem capacidade para cerca de 70 mil torcedores e recentemente já passou por reformas para receber o jogo do Brasil contra a Argentina. válido pelas eliminatórias da última Copa. Por esse anteprojeto, já podemos ter uma ideia de como vai ficar o estádio para a Copa de 2014. O gramado deve ser rebaixado para que a geral ganhe novas cadeiras. A cobertura, que hoje atende só o Anel Superior, deve ser complementada. Além disso, o estádio vai ganhar novos banheiros, novos placares, novas cabines de transmissão. Uma infinidade de melhorias que tornarão o Mineirão um estádio perfeito para a Copa do Mundo. Essa reforma não se refere apenas ao Mineirão, mas ao Complexo Mineirão e Mineirinho, que deve receber também profundos melhoramentos, transformar esse grande espaço aqui no maior espaço de eventos do Brasil.